Oi pra você que já me conhece, bem-vindo a você, Caio de Paraquedas. No vídeo de hoje eu vim trazer, gente, recebidos da loja Iões. E assim, é uma loja que eu venho babando, gente, há muito tempo. Eu fiquei muito feliz quando eles me mandaram o e-mail. E aí eles me enviaram algumas peças de roupas. E sério, eu tô simplesmente apaixonada por cada uma. E eu vou vestir aqui no vídeo com vocês. Eu já vi, assim, na mão e tal, mas eu ainda não vesti nenhuma. Eu vou vestir nesse vídeo e mostrar as minhas considerações. Vou ser bem verdadeira falar pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei. Bom, agora um pouquinho sobre a loja, gente. É uma loja internacional, né? Só que é uma loja muito confiável. Podem comprar lá sem medo, tá bom? As peças sempre vão chegar num prazo muito bom, inclusive. Você pode acompanhar lá pelo código de rastreio. E é uma loja, gente, que tem, assim, muito estilo, sabe? Tem de tudo, tem de tudo mesmo. Tem cropped, tem blusa, tem t-shirt, tem calça jeans, moletom, legging. Tem tudo que você pensar. Vocês podem conhecer um pouquinho sobre a loja. Só de eu mostrar as roupas que eu vou mostrar nesse vídeo. Aí depois vocês confiram lá o site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas antes de eu começar esse vídeo e mostrar todas as peças de roupas pra vocês, já deixa o seu like no vídeo. E também se inscreve aqui embaixo no canal. Porque assim que eu chegar em 200 mil inscritos, eu vou fazer uma mudança em mim, gente. E eu tô, tipo, muito ansiosa pra fazer isso. Vai ser uma mudança, assim, que pra algumas pessoas é normal, mas que pra mim vai ser uma coisa muito diferente. E eu quero muito mostrar pra vocês logo. Então se inscreve no canal, chama todo mundo pra se inscrever pra gente chegar logo em 200 mil inscritos. Também deixa seu comentário aqui embaixo e me siga nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. E as minhas outras redes sociais estão sempre aqui embaixo e na descrição do vídeo. Agora é o momento que todos estavam esperando. Abrir esses recebidos, mostrar tudo detalhadinho pra vocês, peça por peça. Gente, sério, eu tô muito ansiosa pra provar no corpo, sabe? Ver o que serviu, o que não serviu. Eu vou começar mostrando uma calça, porque aí eu coloco a calça e depois eu vou provando com ela os outros tops e croppers e tudo mais. Então vamos começar, gente, por essa calça que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, e antes de eu mostrar e tudo mais, gente, só pra vocês verem que vem tudo certinho, tá vendo? Nesse plásticozinho, não vem nada mal feito. Uma calça branca de moletom normal e que eu queria muito, porque eu tô tentando mudar um pouquinho meu estilo e eu não tinha nenhuma calça de moletom, gente, sério, não tinha nenhuma, só de pijama, sabe? Então eu comprei essa aqui, que é a calça. O tecido dela é muito gostoso, de verdade, tipo, muito bom mesmo. É que não dá pra muito dizer, assim, o tecido pra vocês, só tocando mesmo que você vai sentir. Mas é um tecido bom, entendeu? Ó, eu gostei bastante desse tecido. Gente, eu gostei bastante de como essa calça ficou no corpo, tipo, serviu certinho. Não dá pra mostrar inteira, mas, ó, ela vem mais ou menos até aqui. Aí dá pra dar uma puxadinha, assim, aí ela vai, tipo, até a canela, sabe? Mas, nossa, eu amei. Serviu certinho, ficou, tipo, muito larguinha, do jeito que eu gosto. Os bolsos aqui também, ó. Atrás também ficou um caimento super bom. Vamos para as nossas queridíssimas cropped e tops, que, inclusive, eu amo, né? Tô até usando uma agora. Você sabe que eu sou apaixonada. Eu não consigo, gente, eu não consigo mais usar blusa normal, sabe? Que vem até a cintura. Agora eu só uso cropped ou blusão grandão. Bom, a primeira cropped é essa daqui, que é uma cropped neon. E essa aqui é a cropped. E, sério, a cor dela é muito linda. Tipo, na câmera tá mais amarelada e tudo mais. Mas, pessoalmente, dá pra ver bem claramente que é verde. Mas, enfim, gente. É tipo um verde abacate, sabe? E, ai, eu acho que vai ficar bom no corpo. Não sei, talvez fique um pouco larguinho. Mas eu gostei bastante desse top. Dá pra criar uns looks bem legais. Gente, meu Deus, foca nesta blusa. Que eu estou chocadíssima. Quanto ela ficou boa no meu corpo. O bom é que não preciso usar sushia com ela. E, tipo, é bem mais fácil de usar, sabe? É bem mais prática. E, sério, caiu muito bem no meu corpo. Tipo, parece que modelou bastante o corpo, sabe? E eu adoro essas blusas assim. Nossa, gente, nesse calor vai dar pra usar tanto essa cropped. Que vocês não têm noção. Eu adoro essas que é uma regatinha bem fininha, sabe? Ai, eu amei a cor dela. Tudo, tudo, tudo. Combinou super com essa calça, inclusive, né? Próximo top, que eu também tenho certeza que vocês iriam perguntar muito de onde é esse top. Porque, cara, eu queria esse top faz muito tempo. Ele virou bem moda, assim. Eu acho que, tipo, ano passado, não sei. É uma coisa mais verão e tudo mais, ó. É um top vermelhinho. E agora eu vou mostrar pra vocês quem tá no plásticozinho. É aquele clássico top escrito Honey. E olha, gente, muito, muito fofo. O tecido é tudo pra mim, gente. Eu saio com esse top pra todo lugar. Agora eu vou sair pra tudo. Agora que tá no calor, meu Deus do céu, maravilhoso. Gente, esse aqui não tem nem o que falar, né? Eu amei. Eu sabia que ele ia ficar bom no corpo só de ver, assim. Porque mesmo que ele fique mais larguinho, tipo, ele é mais confortávelzinho, sabe? Eu gostei bastante. Uma coisa que eu não sabia que ele tinha é que atrás ele é essa alça aqui cruzada, tá vendo? Eu achava que era normal, mas não é cruzada. Só que eu achei bem diferente. Eu gostei também. E é muito confortável também, combinou com essa calça. O próximo, que é um cropped, gente, de uma... Como é que fala? Um braço só. E eu não tinha nenhum. Eu não costumo usar muito esses croppeds ou vestidos. Mas eu achei que era uma coisa mais diferente. Então eu gostei. Falei assim, vou ousar. Aí eu gostei. Eu peguei um coloridinho. Ele veio bem igual a foto. Eu gostei bastante, ó. Tá vendo? É bem assim. O tecido dele é maravilhoso também. E o tecido dele é tudo pra mim, de verdade. Todos os tecidos aqui, eu já falei. Eu gostei muito da qualidade. Porque às vezes a gente compra essas coisas pela internet, um preço bom. E às vezes não é um tecido, assim, de ótima qualidade. Mas eu gostei bastante mesmo. Bom, gente, sobre esse cropped aqui, tipo, eu gostei dele, sabe? Eu achei que ele ficou um pouquinho apertado. Eu me sinto meio sufocada, assim, com ele. Mas dá pra usar. É que também tá muito calor. Então, tipo, eu não usaria no calor. Eu usaria mais com... Como tá, tipo, um outono, assim, fresquinho. Com sol mais baixo. Aí dava pra usar. Mas eu gostei. Tipo, eu não costumo usar muito essas blusas de uma manga só. E eu acho que ficou legal. Tipo, é um design diferente. A cor também eu adorei. Achei que ficou super bom em mim. E é isso, gente. Essas foram as minhas considerações sobre o top. Mas, assim, no geral, eu gostei. E espero que eu consiga usar bastante. Gente, próxima coisa é essa calça jeans. Porque, sério, eu tô precisando demais de calça jeans. Acho que eu vou até comprar mais umas outras. Porque eu gosto muito de calça jeans. Eu não gosto muito de calça legging, sabe, gente? Eu prefiro legging pra ficar em casa. E aí eu peguei essa calça jeans. Que é tipo uma mon jeans, assim. Ela não vai até o pé, mais ou menos. Ela vai até a canela, assim. E ela tem uma cintura alta. Então eu gostei bastante dessa calça. A cor dela eu achei linda. Não é nem muito escura, nem muito clara. Tá vendo? É uma cor bem bonita. Agora eu vou tirar ela. Eu ainda não provei. Então eu não sei como que vai ficar no meu corpo. Eu tenho muito receio de comprar calça pela internet. Vocês podem ver que eu não compro muito pela internet. Porque sempre fica bom no corpo, né? Eu tenho muito essa dúvida. Mas vamos ver. Bom, gente. Sobre essa calça aqui. Confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada. Porque eu não achei que caiu muito bem essa parte da frente. Parece que tipo ela não modela muito o corpo, sabe? Fica meio folgada aqui em cima. Não sei se é por causa dos bolsos ou o modelo dela. Mas enfim. Eu achei um pouquinho diferente do que tava na foto, sabe? Me decepcionou um pouco. Eu acho que foi a única peça, assim, que não veio como eu esperava. Tanto que ela vem até aqui a canela, tá vendo? Mas é o que eu falei, gente. Dependendo do tipo de roupa, ela fica legal. Porém, não era o que eu esperava. Só que atrás foi o que eu mais gostei. Porque ela dá uma super valorizada. Então ela modela bastante o corpo. E eu acho que tipo assim, as calças que modelam atrás, gente, é perfeita. Aproveitando que eu já tô com essa calça jeans. Vamos mostrar mais tops e cropped. Porque vocês sabem, gente. Não dá. Eu gosto de cropped. Então o que eu mais compro ou peço, assim, de recebido é cropped. E vamos de mais um cropped de uma manga só. Que é esse aqui. Vocês podem ver que eu sou bem 8,80. Ou eu compro um cropped super básico preto. Ou um super colorido neon, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem certinho. Eu achei ele muito lindo. Dá pra fazer vários looks também, ó. Não sei se vai ficar muito bom no meu corpo, assim, né? Porque eu não costumo usar muito. Mas a gente acaba acostumando. Então vou mostrar aí pra vocês como que ficou no corpo. Mais uma blusinha de uma manga só, gente. Essa aqui é o mesmo esquema que o outro. Ela é um pouquinho mais agarradinha, assim, no corpo, sabe? Acho que no calor é meio difícil de usar por causa do tecido e tal. Mas parece que essa aqui é um pouco mais folgada do que a outra. Eu não sei. Parece que ficou, tipo, um pouco melhor no meu corpo. Também não sei se é por causa da cor, né? Porque essa aqui é preta. A outra é bem colorida. Mas eu gostei bastante. É uma peça bem básica. Que dá pra usar com vários tipos de look. Então, gente. Vamos esperar o cachorro parar de latir pra eu conseguir gravar, entendeu? Ok, gente. Próxima crópede. É uma crópede que eu achei, assim, super anos 90, anos 2000. Não sei. Acho que é mais anos 90. Que é essa crópede aqui. Vocês estão vendo na fotinho também, né? Temos uma crópede de manguinha também, ó. Eu peguei, acho que tamanho P. Porque aí eu acho que fica mais bonitinha. Ela bem, assim, rente ao corpo. E eu amei a estampa. Eu achei muito anos 90. Uma coisa que eu amei nessa blusa, que mais me chamou a atenção, foi a frase que tá escrita nela. Tá escrito, Never underestimate the power of a woman. Quer dizer, tipo, nunca subestime o poder de uma mulher. E eu achei isso muito forte e representativo. Nossa, gente. Me fala se eu não tô o próprio look vintage com essa calça e com essa crópede. Essa crópede aqui, gente, ela me incomodou um pouquinho aqui na manga. Porque a manga tá, tipo, muito colada. E, assim, parece que eu não consigo mexer muito o meu braço, sabe? Fica bem coladinha. Talvez quando estiver mais fresquinho também, não tiver tão calor. Até dê pra usar. Mas essas blusas muito justas, gente, me dão uns nervos, assim. Eu gosto de uma coisa mais folgadinha. Talvez eu teria que pedir um tamanho maior. Mas sabe o que é engraçado? Que aqui, eu pedi P, né, gente? E aqui ficou bom, tipo, o comprimento dela. Ficou do jeito que eu queria. Só que a manga ficou um pouquinho mais apertadinha. Mas eu acho que é um modo de fazer a blusa e tudo mais. Mas é uma blusa que eu, com certeza, vou usar. Eu gostei muito da estampa dela, do jeitinho dela. Agora vamos para uma coisa mais soft. Começando por este vestido de vaquinha. Vaquinha, gente. Vocês sabem como que essa estampa de vaquinha está tão na moda ultimamente, né? Eu simplesmente estou apaixonada. Eu tenho bolsa, máscara. Até no meu quarto aqui tem um negócio de vaquinha. Eu olhei esse vestido aqui e falei, não. Não é possível que é um vestido de vaquinha. E aí eu amei muito. Eu achei, quando eu vi na primeira vez, que ia ficar um pouco grande. Porque, tipo, na mão, assim, ó. Parecia meio grande, tipo uma camisola, sabe? Gente, eu juro para vocês que esse vestido superou as minhas expectativas. Enquanto a calça decepcionou um pouco, esse aqui superou. Eu achei que ia vir super largo, tipo, super camisolão, sabe? Mas, gente, ele ficou bem justinho no corpo. Tipo, modelou bastante, sabe? As curvas e tudo mais. E eu amei. Eu adoro esse estampa agora, né? Eu estou usando ela bastante. E, tipo, eu achei que ficou muito bom no meu corpo. Dá para usar com alguma blusinha por cima, um cardiganzinho. Mas, assim, gente, só o vestido em si já é muito lindo. Eu gostei muito mesmo. E chegamos no último recebido, gente. Ai, eu vou chorar. Mas também, né, gente, é o último recebido. Que é esse conjuntinho aqui. Que, olha, é um dos meus preferidos. E quando eu olhei, eu falei também. Sabe aquela coisa que você bate o olho e você fala. Não, eu quero isso. Porque, meu Deus do céu. Um conjuntinho quadriculado. Não é xadrez. É quadriculado mesmo. Preto e branco. E tem o top e tem a saia. E eu sou apaixonada por esses conjuntinhos. Que é, tipo, crop de saia, sabe? E eu adorei demais. Bom, aí tem esse topzinho aqui. Quadriculadinho, tá vendo? E tem a sainha também combinando, tá vendo? Eu acho que vai ficar bom. Não sei. Gente, sobre esse conjuntinho, achei ousado, entendeu? Achei uma coisa bem ousada. Sobre o top, eu gostei. Ficou, tipo, super bom no meu corpo. O caimento ficou maravilhoso. E dá pra usar também esse top, tipo, com calça ou outro short. O bom de ter esses conjuntos é que dá pra usar como conjunto ou as peças separadas, né? E não sei se vocês perceberam, mas todos os tops e croppers que eu usei, eu usei sem sutiã. Então, pra vocês verem que é um forro, uma estampa muito boa. Que não fica marcando tanto, sabe? Sobre a saia, gente, confesso que esse racho aqui, ó, ficou bem ousado. Mas, assim, dá pra usar. Eu gostei muito. Eu acho que o caimento da saia ficou boa. Porque tem umas saias que eu compro online que fica, tipo, gigantesca, sabe? Essa aqui ficou boa no meu corpo. Então, é como eu disse, né? É só ter a ocasião e usar. Agora, nesse calor, a gente não quer ficar muito comum usando shorts e tal. Pega uma sainha, esse conjuntinho e arrasou. Bom, gente, o vídeo chegou ao fim, infelizmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vão conferir a loja da Reões. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. E vocês puderam ver que tem umas roupas super legais, né? E, assim, sério, é só você colocar lá as categorias. Cropped, acessório, bolsa. Tem várias coisinhas. Então, vão lá conferir o site, tá bom? Deixa o seu like no vídeo e se inscreve aqui embaixo no canal pra gente chegar em 200 mil inscritos e eu finalmente poder fazer essa mudança que eu tanto quero em mim. É isso. Um beijo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui.